Em nome de Jesus, eu clamo por poder Tua mão, Senhor, vem agora me erguer Rejeito a enfermidade, todo mal vai sair Tua cura, Tua graça, posso já sentir Pois em Ti, Senhor, está minha salvação Tu és minha força, minha libertação Em nome de Jesus, rejeitamos toda dor Clamamos pela cura que vem do Teu amor Que a Tua vontade seja feita aqui Senhor, restaura nossa vida com Tua paz e amor Em meio a tempestade, eu vou confiar Tua luz me guia, não vou vacilar Restaura minha força, renova meu ser Em nome de Jesus, eu posso vencer Pois em Ti, Senhor, está minha salvação Tu és minha força, minha libertação Em nome de Jesus, rejeitamos toda dor Clamamos pela cura que vem do Teu amor Que a Tua vontade, Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui Senhor, restaura nossa vida com Tua paz e amor Pois em Ti, Senhor, pois em Ti, Senhor, está minha salvação Tu és minha força, minha libertação Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, rejeitamos toda dor Clamamos pela cura que vem do Teu amor Que a Tua vontade seja feita aqui Senhor, restaura nossa vida com Tua paz e amor Tua mão me sustenta Tua voz traz paz Eu sei que em Ti posso descansar Jesus, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, que a Tua vontade seja feita aqui Senhor, restaura nossa vida com Tua paz e amor Senhor, de Deus, que a Tua vontade seja feitaker E hoje eu sou como undergrad, fortácia min